Os primeiros carregamentos chegaram hoje ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. São as 100 primeiras casas modulares. Daqui, elas vão seguir para o Rio Grande do Sul. As casas são uma doação do Acnur, agência da ONU para refugiados. Elas servem como abrigo temporário para aqueles que estão desalojados ou desabrigados por causa das fortes enchentes no estado. Elas têm uma espécie de tecnologia, digamos, que protege as pessoas do frio, do vento, do calor e também uma tecnologia para evitar a propagação de fogo, por exemplo. No total, serão cerca de 200 casas modulares que serão enviadas neste momento ao Rio Grande do Sul, nesta parceria entre a Acnur e os Ministérios das Relações Exteriores e dos Portos e Aeroportos. Em junho, mais 100 casas serão entregues. Os equipamentos para cada casa vêm embalados em uma caixa do tamanho aproximado de uma cama de casal. Depois de montada, a casa fica com aproximadamente 18 metros quadrados. Ainda serão definidos os municípios que receberão as casas. Cada unidade consiste em uma estrutura de aço leve, teto e divisórias de parede, portas e janelas. Tem energia solar e iluminação via LED. Essas estruturas acomodam até cinco pessoas. Já os banheiros e refeitórios são montados do lado de fora para serem usados de forma coletiva. Essas casas não vêm acompanhadas dessa estrutura, dessa infraestrutura. O que ela oferece, de fato, é um dormitório, uma espécie de dormitório que oferece essa privacidade para as famílias.